Chegamos até aqui porque aprendemos a colaborar uns com os outros. Somos a Rede Ponte, uma malha de múltiplos fios formada por organizações sociais que acreditam, apoiam e promovem o trabalho digno. Acreditamos que com o trabalho digno, todos ganham. Aqui, os talentos são acompanhados de perto, da formação à inserção laboral. A cada ano, são centenas de vagas gratuitas dos mais diversos cursos para quem não pode pagar. Certificamos as empresas que desejam impactar positivamente o seu ambiente de trabalho, a relação com seus empregados e a comunidade. O selo do trabalho digno é um esforço coletivo e em rede para espalhar a cultura do trabalho digno em todos os cantos do nosso país. A Rede Ponte é para quem precisa empregar, para quem precisa trabalhar, para quem quer empreender, para quem deseja transformar. Somos a Rede Ponte e acreditamos que outro mundo do trabalho é possível. Acredite conosco!